Ginis, muito bem. É Ginis? Você poderia me dar o nome inteiro? Vilarinho. Ginis Vilarinho. Isso. E a serveta? Daniela. Daniela? Dampo. E você? Thaís. Thaís. E o convidado? Hélio. Hélio de quem? Alexandre. Hélio, Alexandre. Bom, nós estamos aqui num restaurante em Campinas e eles estão aqui com um Vulture, que é um novo fenômeno no Brasil. Quem que entrou primeiro nisso e convidou os outros? Você que entrou, Ginis, entrou primeiro. E você convidou os seus amigos, você já recebeu algum benefício de volta? Tipo, alguns dizem que dão R$12,00, R$10,00 quando alguém entra. Já aconteceu isso com você? Vários. Então tá funcionando. E esse é o primeiro restaurante que você vem pra... Não. Já na segunda vez que eu vim nesse, a primeira que eu vim foi nesse, a segunda vez que eu coloco nesse, mas já fui mais de 3, 4. 3, 4 restaurantes. A sua experiência é positiva? Sim, uma negativa, as outras 3 positivas. De todos os tipos de oferta, quais são as ofertas que mais atraem você? É, pode ser alimentação. Alimentação. Alimentação, os restaurantes, o preço interessante pra conhecer, porque a gente não conheceria, iria sempre no mesmo, a gente tá acostumado, acaba não conhecendo um novo. Entendi. E também chama atenção pela parte financeira, né? Exatamente. Você já usa há bastante tempo também? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Foi a única que eu contei, né? Você foi convidada do Giro? Sim. Ah, tá ok. E então a sua experiência pela primeira vez tá sendo positiva? Sim, é positiva. E você? Ah, eu sou mulher do Gindo, eu vou com ele. Ah, tá. Onde o Gindo vai, ela vai junto. E o convidado vai entrar nos clubes de compra também? Espero que sim. A internet não é algo que eu saiba lidar muito bem, apesar de tudo. Mas eu quero sim. É, parece uma boa coisa, né? Parece uma boa coisa. Eu não sei. Você acha que tá faltando alguma coisa nesse tipo de mecanismo, não? Você acha que falta algum... Então, na verdade, eu acho que quem se propõe a fazer, a participar de um público de desconto, ele deveria estar mostrando o estabelecimento, no restaurante, no caso, que são os que eu utilizo. Pra atrair clientes novos, né? Entendi. E o que eu não gostei, por exemplo, que eu acho que devia melhorar, é uma pessoa que faz essa promoção e trata mal o cliente. É, aí... Fica exatamente... É, o cara recebeu antecipado, ele não tem por que achar ruim que o cara venha com o papelzinho na mão, né? Mas é até engraçado, o pessoal já entra no bar se abanando com o Volker, né? No caso dela aqui, ó... Não, é porque eu não tô sem bolsa, não tinha colocado, mas a gente tem... Muito bem, mas muito obrigado por compartilhar a opinião de vocês e depois, assim, que sair no blog, eu mando um e-mail pra vocês, tá bom?